Música Estamos aqui no Largo do Rosário, hoje 22 de março de 2019, na luta contra essa reforma da Previdência proposta pelo governo. Reforma essa que não acaba com a regalia dos políticos, não acaba com a regalia dos magistrados e quem vai pagar são os trabalhadores. Dizem que existe um atal do rombo da Previdência, mas não existe. Na realidade, os trabalhadores contribuem com o INSS em tudo que compra, tudo que consome, todo o seu salário do mês contribui com o INSS. Então, nós estamos aqui para dizer não à reforma da Previdência. Música Essa reforma da Previdência proposta para o nosso atual governo, nada mais é uma forma covarde e arbitrária de tirar os direitos dos trabalhadores. Com o aumento da idade e do tempo trabalhado, nenhum trabalhador mais vai conseguir se aposentar. Essa reforma vem só para beneficiar os militares e os políticos. Nós, trabalhadores, infelizmente, vamos ser os maiores prejudicados. A reforma da Previdência ataca diretamente os mais pobres. Quando o discurso é para retirar privilégios, infelizmente a população está colocando em risco os seus próprios direitos. Haja visto que, por exemplo, hoje as pessoas se aposentam com 35 anos de idade, o governo quer colocar para as pessoas se aposentarem com 49 anos de contribuição. Nós sabemos que determinadas funções, extremamente ritmo acelerado, pessoas que trabalham na lavoura, no campo, nós sabemos que essas pessoas são totalmente prejudicadas. Isso, na verdade, é um grande desastre, uma vez que a pessoa trabalhou 30 anos de serviço e agora vai ter que trabalhar mais 10, 15, 20 anos. Isso é um absurdo. O governo tem que fazer uma reforma, no mínimo, satisfatória e também consultar todos os setores e todos os segmentos da sociedade. Esse respeito o governo federal não está tendo com a população no Brasil inteiro. Essa reforma da Previdência, ela não vai beneficiar a classe trabalhadora e sim os grandes empreendimentos. Nada mais que justo de estarmos na rua junto com essas frentes trabalhistas para poder estar aqui reivindicando os nossos direitos, porque sabemos que somos de uma comunidade onde somos esquecidos, onde as tiradas de direitos são totalmente pela educação, pela saúde, pela moradia e, por isso, a comunidade Mandela, juntamente com a sua coordenação, está nas ruas para gritar e reivindicar os nossos direitos. Ele quer acabar com a única coisa que a gente tem de bom, que era a nossa aposentadoria, que a gente trabalha a vida inteira na hora de aposentar e ele quer acabar. Quer demolir todo o direito do trabalhador. Então, companheiros e companheiras, nós, toda sexta-feira, temos que fazer um ato desse na nossa cidade, até esse maldito... Até esse maldito governo cair! É fundamental a gente fazer frente e evitar que esse tipo de reforma, que se soma a outras reformas do governo golpista do Temer e desse governo ilegítimo, como já foi a reforma trabalhista, que agora também vem a reforma da Previdência, que é outra que a gente tem que evitar que avance. Eu acredito que a gente tem condições agora, o governo está enfraquecido, a gente tem condições de fazer frente a isso e mostrar que o povo vai resistir a esse tipo de reforma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL